A gente já começa o nosso programa trazendo o Henrique Neto, que chega novamente porque uma detenta foi encontrada morta no estabelecimento penal feminino aqui de Três Lagoas. Henrique, o que teria acontecido ali? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, amigos do Poceira de Prata. Pois bem, foi registrada mais uma morte de presa no presídio feminino aqui de Três Lagoas. E foi registrado na noite de ontem, segunda-feira, a morte de uma presa identificada como Nessi Rocha de Souza. Ela tinha 37 anos e o caso foi registrado como morte a esclarecer. E a Polícia Civil agora está acompanhando, investigando. Em nota, a Agência de Administração Penitenciária, GPEM, disse que o fato ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 4, A interna Nessi de Souza, do estabelecimento penal feminino de Três Lagoas, começou a passar mal, alegando aí fortes dores no peito. A equipe de Samu, Rodrigo, foi acionada. E aí foi imediatamente acionada, realizou os procedimentos pertinentes, mas a presa acabou indo a óbito. A suspeita é que ela tenha sofrido um infarto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IMOL, para que seja, então, atestada oficialmente a causa da morte. A presa recebia acompanhamento regular de saúde pela equipe médica do presídio. Portanto, agora fica aí nas mãos da delegacia aqui do primeiro distrito policial, porque é morte a esclarecer, não tem autoria conhecida, mas vai investigar aí para saber o que pode ter acontecido para que essa mulher tenha morrido aqui. Apenas 37 anos, tão jovem, e, em princípio, uma parada cardíaca, né? Então, sentiu fortes dores no peito, foi socorrida e, infelizmente, ela não suportou indo a óbito. Rodrigo, daqui a pouco a gente volta no programa falando daquele caso, daquele avião, que caiu na divisa, quase aqui na divisa com o estado de São Paulo, entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, mais ali para a região de Jales, em Ponta Linda, onde tinha aí um converseiro, porque gerou muita conversa. É uma novela, como você falou, e um desses capítulos aí que a galera inventa, que você sabe que hoje tem muita fake news, passaram a dizer que aquele avião teria sido alvejado no ar. E tinha aí as dúvidas, porque foram disparados tiros de advertência e tal, e aqueles tiros provavelmente teriam provocado incêndios na região de Andradina, Nova Independência, até ali em Castilho, lá em Murutinga do Sul, Guaraçaí. Porém, a gente foi atrás saber se esse avião realmente recebeu tiros do ar. E a gente tem uma surpresa já, já. Vamos contar aqui, ok? Eu volto com você nos estúdios. Obrigado. Obrigado.